Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com o Mago. Eu sou o Rodrigo Góes, especialista em milhas aéreas e cartões de crédito, carinhosamente conhecido como o Mago das Milhas, e o convidado do nosso bate-papo de hoje, ele que é CFP, que é o Planejador Financeiro, sócio do escritório de investimento vinculado a XP, Vinícius Vilaça. Fala Vini, é um prazer ter você aqui, muito obrigado aí por aceitar esse nosso bate-papo. Fala Góes, tranquilo, eu que agradeço a oportunidade de conversar aqui com você. Ô, maravilha, cara, maravilha. Vini, então, pra gente começar o nosso bate-papo hoje, conta um pouquinho pra galera como foi que você me conheceu, como foi que você chegou até o trabalho aqui do Mago das Milhas, e como era o Vinícius antes desse Mundo das Milhas, e como é o Vinícius hoje. Beleza, vamos lá. Então, eu conheci o seu trabalho porque um amigo meu fez o seu curso e me indicou. Falou, cara, você tem que conhecer o Rodrigo Góes, segue lá ele no Instagram, enfim, e aí através da indicação eu comecei a te seguir no Instagram, comprei o seu curso, e dá pra falar que minha mente mudou muito com relação a todo esse universo de milhas, né. Eu sempre fui um cara que gostei de fazer conta, de analisar as opções, sempre envolvido com bancos digitais, e eu era um pouco reticente, achava que não valia a pena acumular pontos, preferia não pagar anuidade em bancos digitais, então eu tinha todos os cartões possíveis, e achava que tava tirando onda por não pagar anuidade, mas não sabia que tava deixando muito dinheiro na mesa por não estar acumulando pontos, né. Então, eu passei aí de uma pessoa um pouco cética contra esse universo, pra uma pessoa que hoje divulga pra caramba e fala que todo mundo tem que ter, que tem que conhecer, enfim, até conhecer o seu trabalho, porque, ainda mais pra quem gosta de viajar, como é meu caso, assim, é impressionante o que você pode fazer a partir desse conhecimento sobre milhas, né. Então, dá pra falar que, assim, foi uma mudança radical de mentalidade pra mim. Pô, maravilha. E você, na época que tinha o seu cartão de crédito de banco digital, você também era aquela pessoa que pagava tudo no débito, ou pelo menos você já tinha o hábito de pagar no crédito? Ah, não, isso aí eu já pagava no crédito, porque, por exemplo, a gente gosta de viajar, é até pra conseguir aumento de limite, então eu sempre tentava colocar tudo no crédito, mas ainda não como depois do curso a gente aprende a fazer, né, mas, assim, as compras do dia a dia já era até a balinha ali do R$2,50 na padaria pra comprar a house, já era no crédito, isso eu já fazia pelo menos. Pô, então maravilha. Então, primeiro passo você já tinha, né, que era pagar no crédito, porque pagar no débito é um erro muito grande que os baby millhas cometem, e que você saiu do banco digital para um banco tradicional pra poder acumular pontos. Qual é o programa de fidelidade que você acumula pontos hoje? Então, hoje eu acumulo na Alivelo. Certo, perfeito. Você é cliente do Banco do Brasil ou cliente do Bradesco? Então, eu sou, é até um ponto legal que muita gente não sabe, eu converso com meus amigos, eles não sabem que às vezes você não tem que ser correntista do banco pra ter o cartão do banco. Então, eu ainda não sou correntista, não sou correntista de nenhum desses dois bancos, mas eu tenho o cartão do Bradesco. Pronto, isso é perfeito, porque às vezes as pessoas acham que só conseguem ter o cartão de crédito daquele banco se ela for vinculada, se ela for correntista daquele banco, e alguns bancos do mercado conseguem fornecer cartões de crédito pra não correntistas, e isso é interessantíssimo, porque você pode ter uma conta no banco que você deseja, que te oferece as melhores condições, mas não necessariamente você precisa ter o cartão daquele banco, você pode ter um cartão que pontue muito mais em outro banco. É perfeito, eu sempre fui um grande defensor dos bancos digitais por não pagar taxas, né? Hoje eu trabalho junto à XP, então ela sempre teve esse papel de ir contra o oligopólio dos bancos no Brasil, então eu sempre fui um grande defensor dos bancos digitais, mas realmente quando a gente vai pro universo de cartões, os bancos tradicionais ainda vão oferecer os melhores programas de pontos, como a gente aprende lá no curso. Então é bem legal, como você falou, a gente consegue juntar a ausência de tarifas no banco digital, tendo as vantagens de cartão de crédito de um banco tradicional, né? Acho que essa junção dos dois mundos é muito interessante. Exato, é o famoso juntar o útil ao agradável. Exatamente. E eu quis te perguntar, Vini, em relação justamente ao seu programa de pontos que você acumula hoje, porque quem é cliente do Banco do Brasil tem a opção hoje de acumular no Livelo ou no Dots, e tem muito Baby Millias hoje acumulando pontos no Dots, só que essa mesma pessoa que acumula no Dots, ela tem a possibilidade de acumular no Livelo, que é um programa hoje muito superior. Então é aquela história, você tem 50% de escolha, né? Entre Dots e Livelo, e muitas pessoas acabam indo para o Dots ao invés do Livelo, por isso eu te fiz essa pergunta. E é importante, né? E é muito bom que você hoje faz parte de um grande programa de fidelidade. Lógico, existem outros grandes programas de fidelidade no mercado, mas você faz parte hoje de um programa muito, muito bom. Parabéns. Que bom. Bom saber que aprendi certo. É, excelente. Vinícius, contando um pouco aqui do seu trabalho hoje, do seu trabalho como planejador financeiro, do seu trabalho hoje como um assessor de um grande escritório vinculado à XP, conta um pouquinho como é o dia a dia, conta um pouco sobre esse mercado para que as pessoas conheçam, né? Tem muita gente hoje que tem um dinheiro guardado, às vezes não sabe o que fazer, então para ela poder entender um pouquinho como é que funciona esse mundo de corretoras. Tem muita gente hoje em dia ainda que tem muito dinheiro dentro do banco, então só para contar um pouquinho para que as pessoas entendam. Legal. Acho que é bem importante justamente a galera que está ouvindo conhecer, até para entender que existem melhores opções do que as que são oferecidas pelos bancos tradicionais. Para explicar o meu trabalho, eu costumo até fazer uma analogia com algo que a pessoa já conhece, que é o banco, a agência e o gerente. A XP, hoje que é a corretora que eu trabalho, ela é como se fosse um competidor do seu banco tradicional. E em vez de você investir no banco, você investir na XP. Só que em vez dela ter agências espalhadas pelo Brasil, ela tem escritórios parceiros, que são negócios autônomos. O meu escritório é um desses negócios, que seriam os correlatos das agências. Então você pensa na XP como banco, o meu escritório como agência, e eu seria muito, entre aspas, o correlato ao gerente, que é quem vai auxiliar o meu cliente, auxiliar esse cliente, a escolher as melhores opções de investimento. Mas aí tem uma diferença muito grande no nosso trabalho, é que no caso da assessoria de investimentos, a gente é especialista, focado em investimentos. Isso faz uma grande diferença. Um outro ponto também é que a gente, como assessor, vai buscar sempre ter um relacionamento muito próximo com o nosso cliente. Atender um número limitado de clientes, porque eu sou um Vinícius só, e isso faz com que a gente consiga ter um relacionamento bem próximo, de conhecer a família, conhecer o nome de filho, enfim, estar dentro do universo do nosso cliente para poder ajudá-lo da melhor forma. Então, em síntese, é um trabalho de ajudar o cliente a entender as melhores opções de investimentos para ele, a nível de perfil de risco dele, não precisa ser agressivo para investir na XP, né? A gente atende qualquer perfil de risco, do mais conservador ao mais agressivo. Então, entender o perfil de risco, os objetivos dele, se ele quer tirar renda desse dinheiro, se ele quer deixar para o futuro, enfim, qual a necessidade dele. E dentro disso, sugerir as melhores opções. E só um último ponto que acho que é legal explicar, mas o que é na prática investir na XP? E aí eu vou fazer uma analogia, o pessoal que te acompanha deve gostar bastante de viagens, então eles vão pegar fácil. Que hoje investir na XP seria algo próximo como comprar uma passagem na decolar. Porque a XP é um marketplace de investimentos. Então, quando a gente vai comprar passagem, a gente dificilmente... Agora a gente vai por milhas, né? Mas se a gente fosse comprar 100 milhas, a gente poderia ir no site da Gol, entrar lá e comprar, ou a gente pode fazer uma comparação na decolar. Investimento é a mesma coisa. A gente pode entrar no banco e comprar o investimento daquele banco específico, ou ir para uma corretora, e lá dentro poder comparar o que vários bancos estão oferecendo. E costuma ser uma alternativa muito melhor. Perfeito. Esse é um bom resultado. Perfeito. Excelente analogia. Até porque você abre um leque para o pessoal de oportunidades para ela saber e criar aquela consciência financeira de que o dinheiro dela vai estar alocado em algo que é para o perfil dela e que é muito bom para aquela pessoa. É, porque é verdade, assim, eu vejo isso no dia a dia. A gente aqui na Arcana tem de 1.400 clientes, um pouquinho mais que isso. E a gente vê muito isso no dia a dia que o brasileiro como um todo tem muita pouca educação financeira. muito pouca educação financeira. Então, o nosso trabalho é justamente até um pouco educar esse cliente, ter ele entender o que é o CDI, como é que ele pode saber por conta própria se o investimento está indo bem ou mal. Enfim, e também ajudá-lo, porque já que ele não entende, às vezes ele vai ser guiado por uma pessoa que não entende e vai acabar fazendo escolhas, não vai fazer as melhores escolhas para o investimento dele, né? Vamos ficar só por aqui. Exato. E, Vini, conta um pouquinho, já que a gente tocou nesse assunto do pessoal que está começando, que talvez hoje não saiba o que fazer com o dinheiro, às vezes está guardado debaixo do colchão, às vezes está na poupança. Parece que não, mas já vi cliente, tá? Já vi muito cliente guardando dinheiro no colchão. Já vi cliente do colchão. Falou com vergonha, mas falou para mim. Então, pois é, ainda existe. Você, se hoje, é uma pessoa que está guardando dinheiro no colchão, aproveita aqui esse bate-papo que você vai aprender muito sobre como começar nesse mundo de investimento. Você vai aprender algumas estratégias, vai aprender algumas coisas para que você possa dar o seu pontapé inicial. Então, Vini, conta um pouquinho sobre as taxas iniciais, né? As pessoas, às vezes, querem investir e aí, por exemplo, essa pessoa tem um dinheiro na poupança e, às vezes, ela não sabe nem quanto rende ou sabe que rende um pouquinho, mas ela não entende o porquê daquilo. Então, assim, conta um pouco sobre essa questão dos juros, conta um pouquinho sobre a inflação, conta um pouquinho sobre esse básico, assim, para quem está começando, de fato, sobre as palavrinhas mágicas, né? Legal, legal. Bem, eu acho que um conceito básico que todo mundo que está iniciando nesse universo de investimentos tem que conhecer é o conceito do CDI. O primeiro conceito é esse que eu colocaria. O CDI é uma sigla que significa Certificado de Depósito Interbancar, mas isso é grego. Vamos falar português. Na prática, o CDI, ele é igual a uma outra taxa e aí eu vou falar um pouquinho de sopa de letrinhas, mas vai dar para o pessoal entender. Ele é numericamente igual a Selic e aí, talvez, o pessoal já tenha visto no jornal falar da Selic, a gente está gravando aqui o Banco Central essa semana que acabou de aumentar a taxa Selic, né? Ela foi para 2,75 ao ano e essa é a taxa oficial de juros no Brasil. E essa taxa é importante e lembra que ela é numericamente igual ao CDI, então numericamente eles são iguais praticamente, é muito importante porque, assim, o investidor tem que entender que o patrimônio dele tem que render pelo menos o que essa taxa estiver rendendo. Porque esse é o custo do dinheiro. Então, se eu deixasse meu dinheiro entre aspas parado, uma reserva de emergência, quanto que essa reserva tem que render? Pelo menos 100% do CDI. Ou seja, se o CDI é 3, eu tenho que render 3 pelo menos. Se o CDI é 10, eu tenho que render 10 pelo menos. Esse é o primeiro ponto de partida que é entender essa lógica, então, da Selic e do CDI. E hoje existem várias contas remuneradas de bancos digitais que vão lá falar assim, meu rendimento é 100% do CDI. Até legal para a pessoa entender, então, o que é isso. Na verdade, o que a conta está falando é, eu vou te remunerar em 100% do que for o CDI que vai sempre conversar com a taxa oficial de juros no Brasil, que é o mínimo que eu devo ganhar em investimento conservador. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, uma coisa importante também da gente traçar aqui para o investidor é o seguinte, é que a gente sempre teve, historicamente no Brasil, essa taxa Selic e ou CDI muito altas. Então, você pega lá do plano real até 2017, mais ou menos, a média dessa Selic foi mais de 12% ao ano. E por isso, a gente cresceu muito ouvindo assim, vou vender minha casa porque eu vou ter um rendimento de 1% ao mês. Porque se eu pego 12 a um ano, faço uma conta de padaria dividindo por 12, eu vou ter 1% ao mês. Enfim, então, e eu recebi muitos clientes vindos do banco que vinham com a mentalidade de ganhar 1% ao mês quando essa taxa de juros já estava em 4, 6% ao ano. Eu falo, olha, não existe mais isso. Exato. Ah, eu quero ganhar sem risco 1% ao mês. Eu falei, eu também quero. Se você souber como você me fala. Mas, enfim, e aí, então, assim, isso mudou um pouco, mudou um pouco não, mudou bastante o cenário dos investimentos no Brasil. Porque antes, o investidor não precisava se mexer muito para ter uma ótima rentabilidade. Qualquer coisa que ele deixasse ia render bem. Tirando a poupança, qualquer coisa no banco ia render bem. Porque os juros eram muito altos. Só que quando a gente lida hoje com juros que estavam em 2%, hoje está próximo de 3% ao ano, o investidor se incomoda. Fala assim, poxa, meu dinheiro está rendendo tão pouco. ele vai começar a entender mais, enfim, de repente, ir mais para a renda variável, que a gente pode explicar um pouco mais disso lá na frente. Enfim, tem que se mexer e se incomodar um pouco mais. E eu vejo isso com muito bons olhos, tá? Porque acaba que ele tem que buscar mais educação financeira e quanto mais educação financeira, melhor para ele, né? Exatamente, exatamente. É, a gente hoje no Brasil ainda falta de fato muito essa questão da educação financeira que tem melhorado muito. Então, as pessoas precisam entender a fazer um bom uso do seu dinheiro. É igual, as pessoas precisam fazer um bom uso das suas milhas porque as milhas também valem dinheiro e pela falta de informação as pessoas acabam perdendo dinheiro. Então, é uma virada de chave, é de fato uma inteligência financeira que as pessoas precisam aprender para poder ter o retorno da melhor forma. Sim, se me permite fazer um elogio que eu acho muito legal do seu trabalho é que já tem muita gente falando de inteligência financeira a nível de investimento, você vai ter ótimos nomes aí para o pessoal seguir, para o pessoal acompanhar, mas de milhas é muito dinheiro na mesa às vezes e pouquíssima gente fala, assim, eu não conhecia ninguém que falasse, falava sobre isso e é uma inteligência financeira quando a gente faz o curso que ultrapassa até o universo de milhas. A gente entende sobre cashback, programa de pontos, como é que a gente pode viajar mais barato, fazer upgrade, então assim, isso na ponta final é mais dinheiro, é mais dinheiro. Só para você ter noção, tem uma pesquisa que saiu de 2019, que em 2019, 79 bilhões de pontos e milhas foram perdidos no Brasil. Isso representa, em termos financeiros, mais de 1 bilhão de reais. Ou seja, cada um, principalmente vocês que estão assistindo, vocês podem ter certeza que se hoje vocês não acumulam milhas da forma certa e vocês estão deixando suas milhas expirarem, significa que vocês fazem parte desses números. Ou seja, mais de 1 bilhão de reais foi jogado fora, no lixo, completamente, simplesmente por essa falta de informação e que o meu trabalho é exatamente fazer com que as pessoas criem essa consciência financeira para que elas entendam que as milhas também valem dinheiro que essas milhas para aquelas pessoas que estão de alguma forma juntando dinheiro, elas têm um recurso a mais para poder receber e que esse dinheiro a mais elas podem usar para viajar, para curtir, para pagar as despedas de casa ou também para pegar esse dinheiro para fazer um investimento. Até porque você pode usar as milhas como uma fonte de investimento, eu vou falar isso mais para frente, mas as milhas que você já tem hoje, você pode investir também nas próprias milhas ou você pode investir em outras coisas, em uma corretora de valores, no mercado. Muito legal, um bilhão, eu estou impressionado em muito dinheiro, até é muito dinheiro. Nossa, o trabalho é realmente muito bacana porque aqui na empresa a gente fala que nossa missão é construir mais riqueza no país. E isso que você faz com o seu trabalho também, porque a gente está falando por exemplo, de um bilhão de reais que poderia estar hoje no bolso dos brasileiros. Exatamente. Mas simplesmente foram rasgados. foi isso que aconteceu, foram rasgados. Enfim, mas aí, só voltando à pergunta também que você tinha feito sobre o que eu acho que todo mundo precisa saber nesse começo e a gente acabou não falando de um ponto que está sendo muito notório durante esse ano que é a famosíssima inflação. Exatamente. Eu acho que isso é um outro ponto também que o brasileiro tem que entender e acordar. Porque hoje, só para a inflação é o aumento generalizado dos preços. Esse é o conceito econômico da inflação. Mas na prática você ir no mercado e ver que o quilo do queijo está um absurdo, que o quilo da carne está um absurdo, que se vê um notebook para você comprar hoje está muito mais caro do que estava um ano e meio atrás. Isso é inflação. E acaba que o seguinte, quem tinha 100 mil juntados, se você deixou isso na poupança, por exemplo, você não tem mais 100 mil. Você tem menos porque o seu poder de compra diminuiu. Então, assim, isso é um outro fator. Hoje, a nossa inflação está ali entre 3,5% e 4% ao ano. Isso, os dados oficiais, porque às vezes você vai no mercado e sente que é mais que isso. Exatamente. A escola do filho, enfim, as coisas até reajustam mais do que isso. Não vou nem entrar na gasolina. Mas, enfim, e aí se você não realmente não ficar atento às oportunidades de investimento e não trabalhar de forma inteligente o seu dinheiro, na verdade, você vai estar perdendo dinheiro. Porque, ah, ele vai render 2%, mas a inflação vai comer 4%, então eu estou em menos 2%. Exatamente. Então, assim, isso não é falar assim, pega todo o dinheiro, joga em renda variável, seja arriscado, não é isso. Tem o dinheiro que tem que ficar de forma conservadora, mas o recado é, a gente tem que ficar atento e ter mais inteligência financeira para investir e não deixar nosso dinheiro que a gente trabalhou tanto para ter se corroer aí pela inflação, né? Isso é outro ponto importante. Exatamente. E você hoje, como falou, uma corretora de valores, se a gente for levar para o lado da analogia do decolar.com, significa que hoje tem uma gama muito grande, né? De investimentos que as pessoas elas podem diversificar de fato a carteira para poder ter um retorno, né? Exatamente. Outro ponto que é legal aqui aproveitar para desmistificar é que não precisa-se de muitos recursos, não se precisa de muitos recursos para começar a investir. Pelo contrário, assim, eu sempre, eu dou aula de educação financeira, eu falo muito para os meus alunos, assim, começa com R$100 por mês e mantém R$100 por mês, assim, a vida toda, até você aumentar a renda e esses 100 poderem virar R$500, esses R$500 mil, depois R$2 mil, mas enfim, começa com o que você pode, R$100 por mês hoje já faz uma diferença absurda porque daqui a 10 anos você já está partindo de um ponto, sei lá, de R$30 mil juntados. Enfim, então não precisa ter um grande valor para começar a investir, isso é um grande mito, acho que isso é uma inverdade que atrapalha demais o brasileiro. Exatamente. Assim, não tem dinheiro para investir, assim, isso hoje não existe com as corretoras, com os bancos digitais, você consegue com R$5 já começar uma aplicação que vai ser melhor que a poupança. então o recado é não se preocupa com o valor inicial de investimento, mas comece a investir com R$100 por mês e esse é um ponto importante, quanto antes começar, melhor, mesmo que seja com bem pouquinho. Exatamente, os juros ele é muito bom para quem recebe e muito ruim para quem paga. Exatamente, exatamente. E até engraçado essa questão do mito que você falou de que as pessoas elas não querem começar a investir porque acham que precisam de muito dinheiro para isso, isso também acontece no mundo das milhas, onde as pessoas acham que só acumula milhas quem usa o cartão de crédito ou quem é muito rico, porque os cartões só pontuam para quem é muito rico e também não é assim. Hoje uma pessoa que ganha R$1.500 já consegue ter cartões que acumulam duas milhas para cada dólar gasto, essas pessoas elas conseguem transformar as despesas do dia a dia dela em milhas independente de cartão de crédito ou não. Tem muita gente que quer pagar tudo no débito e falar poxa eu não tenho controle ou no débito é muito simples eu pago R$5 é R$10 eu vou pagar no débito e também não é assim. De pouquinho em pouquinho ao longo do tempo você consegue transformar isso na grande quantidade de milhas que essas milhas elas podem além de transformar isso em produtos em viagens também pode transformar em dinheiro de volta para a pessoa então também é um investimento que a pessoa faz e que ela precisa entender de fato que aquilo ali é muito bom para ela. É não e eu como especialista em investimentos posso afirmar que muitas vezes a gente vai ter oportunidades nesse universo de milhas que o mercado financeiro não vai te dar de rentabilidade isso é um fato também quando a gente compara algumas possibilidades que a gente tem no mundo das milhas de investir tanto e recuperar tanto quando eu comparo com as opções de mercado financeiro realmente pode ser um investimento muito rentável se investir em milhas né exatamente até no dia de hoje que a gente está gravando está acontecendo uma promoção onde quem aproveita essa promoção consegue ter um retorno financeiro um ganho financeiro de 30% sobre investimento isso para um ganho em até dois meses ou seja em dois meses de operação você vai participar da promoção que está acontecendo essa promoção você vai gastar algo né não é gastar é investir você vai investir um dinheiro vai receber um percentual e vai adquirir aquelas milhas por um valor abaixo do valor de mercado esse valor de mercado que a pessoa vende essas milhas hoje representa 30% sobre o que ela investiu e por que 60 dias porque é o tempo dessas milhas entrarem na conta os bônus entrarem na conta você realizar a venda e receber o dinheiro na sua conta então a gente está falando em uma taxa selic de 2,75% a gente está falando de uma operação que em 60 dias dá 30% de retorno e isso está acontecendo hoje nesse período da gravação que é uma promoção do Livelo com a Latam PES mas que esses tipos de promoção acontecem várias vezes ao longo do ano e cada vez que você aproveita uma promoção dessa você consegue ter grandes retornos todos os retornos são de 30% não às vezes tem de 5% de 10% mas também às vezes tem de 50% 60% isso é assim para o mercado financeiro é uma rentabilidade surreal a gente a gente estava conversando mais cedo hoje sobre o Warren Buffett que é considerado por muitas pessoas o maior investidor do mundo o cara que mais entende do mercado financeiro mais consegue uma melhor rentabilidade dos investimentos e quando você pega a média dele anual a última vez que eu li sobre isso ficava em 19% ao ano imagina o maior investidor do mundo consegue ele em média em dólares uma rentabilidade de 19% ao ano e a gente está falando de uma oportunidade que pode oferecer 30% em 2 meses é assim é completamente surreal exatamente e é mais uma oportunidade porque eu também eu sou um investidor da bolsa de valores eu sou investimento de fundo imobiliário de renda fixa mas parte do meu investimento parte da minha carteira é em milhas justamente para ter essa segurança porque ou eu vou usar para vender e ganhar dinheiro nessas operações ou eu vou simplesmente viajar de forma muito mais barata sim exatamente eu acho que o que é legal falar é justamente isso que não não precisa ser uma coisa ou outra as duas coisas tem que conversar na verdade tem que ter um investimento ali um caixa para vocês enfim se preparar para alguma emergência algo nesse sentido você tem que ter um patrimônio lá guardando para o seu futuro uma previdência ou algo do gênero e você deve também aproveitar essas oportunidades porque é claro que as milhas aí você me corrige não é que assim vou investir com milhas e vou ter 30% de retorno não existem oportunidades que antes muito ligado consegue aproveitar que são muito rentáveis e aí você estar ligado nesse universo é a mudança de chave que você falou é você estar atento a esse universo que te possibilita aproveitar essas oportunidades que surgem exatamente até porque quem não conhece esse mundo na verdade acaba perdendo dinheiro porque perde dinheiro deixando os pontos expirarem aquela pessoa que fica muito chateada quando perde 50 reais mas que deixa 100 mil milhas expirarem ela está perdendo dinheiro porque 100 mil milhas se for ainda mais do cartão de crédito esses 100 mil foram 100 mil pontos a pessoa entenda que isso vale em torno de 4 a 5 mil reais que ela fala na maior naturalidade que deixou expirar mas ela não sabe o valor daquilo agora quando ela perde 50 reais ela fica muito chateada tem a questão da pessoa que não entende desse mundo das milhas que faz a transferência dos pontos sem bônus ou seja está deixando aquele possível bônus também no lixo faz assinatura errada de um clube então tudo isso faz com que a pessoa perca dinheiro agora adquiriu informação hoje tem muita informação na internet e lógico tem informação refinada com o meu método no meu curso fábrica de milhas que você consegue transformar tudo o que você faz hoje seus hábitos em um retorno financeiro para você através das milhas então tudo se conversa muito bem é assim falando sobre isso Góes vou falar da minha experiência pessoal eu sou um cara que gosta de passo a passo gosta de entender e o curso realmente oferece isso mas eu acho que o mais valioso para mim não é nem só o passo a passo é a mudança de mentalidade é você entender que existe um universo ali que você pode aproveitar oportunidades para ganhar dinheiro e para mim que gosta de viajar que gosta de viajar bastante é assim é a possibilidade de realmente ter viagens muito mais baratas mas é você falou de uma palavra que eu acho essencial hábitos é construção de novos hábitos com relação a esse universo é passando crédito em vez do débito é ficar atento aos programas de pontos é estudar e conhecer mais por conta própria também enfim então para mim é eu estou falando isso porque você falou dessa palavra de hábitos o curso me ajudou muito sim com o passo a passo mas para mim o que me trouxe de mais valor foi essa mudança de mentalidade e de hábitos a partir dali exatamente bacana e essa mudança de hábito ela vale para tudo então ela vale para aquela pessoa que hoje guarda dinheiro no colchão ela vale para a pessoa que tem um dinheiro investido na poupança que tem aquela mentalidade que o dinheiro é para ficar nos bancos e não as oportunidades que as corretoras oferecem a oportunidade que o mundo das milhas oferece então tudo é realmente uma mudança de hábito uma mudança de mentalidade financeira para que a pessoa entenda e faça o melhor proveito do dinheiro dela exatamente acho que tudo isso é muito atrelado a falta de conhecimento isso porque por exemplo a gente fala de investimento muitas pessoas me perguntam sobre o tesouro direto o tesouro direto quando a gente vai estudar o ponto de vista formal da economia ele é considerado investimento livre de risco tem esse nome risk free investment então assim e as pessoas e ele vai render mais que a poupança as pessoas acham que de repente trocando a poupança para o tesouro direto só porque vai sair da poupança vão estar assumindo mais risco mas é o contrário estão assumindo menos risco com melhor retorno mas o que impede é o que? é a mentalidade isso a mentalidade é a falta de conhecimento enfim ali uma coisa aí não sei o que veio primeiro o ovo ou a galinha mas é muito isso então é acho que esses ter pessoas que vão falar sobre isso sobre inteligência financeira são muito importantes justamente para ativar a pessoa e falar opa existem coisas que eu estou perdendo deixa eu estudar deixa eu entender melhor disso porque a gente trabalha tanto para ganhar dinheiro vamos fazer o melhor proveito dele aproveitar de tudo que ele tem para oferecer para a gente nosso dinheiro é muito suado então vamos fazer ele valer exatamente e até também as pessoas que querem um pouco mais de dinheiro seja para fazer uma viagem seja para pagar comprar alguma coisa que ela tanto deseja então tem o dinheiro que você recebe do seu trabalho mas a pessoa também precisa fazer o dinheiro trabalhar para ela e aí nada mais justo do que você fazer esse dinheiro enquanto você trabalha e ganha seu dinheiro coloca o dinheiro que você tem também para trabalhar para você e te render aí nossa isso é a melhor coisa do mundo você tem uma carteira às vezes de ação de fundo imobiliário que é um dinheiro trabalhando para você você vai ganhar pontos e acumular depois milhas que é um dinheiro que vai ser trabalhado para você também porque você pode rentabilizar vender essas milhas enfim eu acho que você ver que o dinheiro também está trabalhando por você é uma sensação que eu acho impagável é espetacular eu já tive casos de alunos e de amigos também que às vezes falava assim poxa eu estou juntando dinheiro para fazer uma viagem eu estou juntando dinheiro para comprar algo e aí eu falava com aquela pessoa assim no sentido de cara você já parou para ver as milhas que você tem no seu programa de fidelidade no seu cartão etc a pessoa às vezes fala assim não por que eu vou falar porque isso já vai te ajudar os pontos que você tem hoje por mais que hoje você talvez não saiba como acumular ou esteja acumulando de forma totalmente errada mas isso aqui vale um dinheiro você pode transferir em uma promoção etc você pode vender isso e talvez o dinheiro que você esteja juntando para usar para sua viagem etc já esteja aqui é um direito seu foram despesas que você teve você realmente só precisa aprender a fazer isso de uma melhor forma para que você acumule cada vez mais e que você consiga transformar isso naquela renda extra que você precisava exatamente como eu falei eu tinha bastante resistência com esse universo porque achava que assim ah meu desleixo e me custava caro e não valia a pena só que primeiro quando você entende o quanto de dinheiro que tem na mesa ali você não vai ser desleixado esse é o primeiro ponto que você às vezes é desleixado porque você nem entende a magnitude é o que você falou a pessoa se importa de perder 50 reais mas perde 100 milheiros 100 mil milhas e está nem aí não sabendo que aquilo pode valer 4 mil reais se for em programa de pontos como você falou mas enfim então eu era resistente mas quando você vê as possibilidades que existem de fato você fala assim cara não como aí você queria ter começado antes é igual investimento também exatamente igualzinho investimento quando você começa a ver o que o investimento traz em relação ao que você ganhava antes você fala poxa por que eu não comecei antes por que eu não comecei antes exatamente isso para as duas coisas isso para investir e trabalhar melhor o dinheiro e isso também para começar a poupar mensalmente porque você vai ver a diferença que vai fazer ter começado a poupar agora ou daqui a 10 anos ainda que seja com 100 200 reais por mês faz uma diferença gigante e essa sensação é engraçada porque eu eu acompanho muito e eu vejo muito a reação dos meus alunos que a primeira sensação é de tipo assim caramba eu perdi muito dinheiro e aí depois ela pensa assim poxa por que eu não fiz isso antes meu dinheiro eu fiz de forma errada etc mas aí começa a vir um alívio em relação ao presente olha eu agora estou começando a acumular cada vez mais estou começando a ganhar dinheiro e a sensação melhor ainda de futuro porque ela sabe que aquilo ali que ela começou a ganhar no futuro isso vai ser de forma exponencial então ela vai ganhar cada vez mais e isso acontece muito no investimento porque exatamente o investimento de longo prazo você começa a ver o dinheiro cada vez rendendo mais rendendo mais e aí quando você olha lá pra trás o quanto você tinha em relação ao que você tem é tipo assim é é indiscutivelmente muito muito vantajoso a pessoa ela sai daquela condição de agoniada de desesperada porque não fez isso antes é uma condição de felicidade por ter começado a fazer exatamente é isso também é ver o copo ali meio cheio meio vazio pode ficar olhando caramba perdi tanto tempo vou começar agora vou ganhar muito dinheiro então vamos que vamos mas você falou de uma palavra também que é muito um termo que é bem interessante quando a gente fala de investimentos que é o tal do longo prazo e a gente vive numa cultura imediatista tudo hoje é imediatista o celular demora um pouquinho pra carregar você fala nossa o celular tá uma bosta uma bosta enfim então a gente tem essa cultura fast food mas investimentos requerem uma visão de longo prazo aliás eu diria que quase tudo na vida que é bom requer uma visão de longo prazo você vai abrir uma empresa você não vai esperar ganhar muito dinheiro em relação ao que você investiu no primeiro ano de empresa você tá ali fazendo plantando uma semente pra colher os frutos daqui a 5, 10, 15, 20 anos né e os investimentos é a mesma coisa então assim até uma primeira dica pra quem tá ouvindo aí é você separar o que é o seu dinheiro de curto prazo do que é o seu dinheiro de longo prazo no curto prazo vão ficar ali o dinheiro pra uma viagem que você já tá marcada que você pode guardar até um ponto legal a gente falar aqui de repente exemplo você vai viajar pros Estados Unidos e tá preocupado com o ato do dólar eles têm formas de você poupar esse dinheiro em dólar pra se proteger de uma elevação aí do câmbio né por exemplo mas enfim então curto prazo é o dinheiro de uma viagem a sua reserva de emergência né tão falada reserva de emergência que aí muita gente vai falar se é 3, 6, 12 meses eu costumo falar que a pessoa é o melhor juiz pra definir isso né mas 6 meses ali do seu custo de vida enfim então uma reserva de emergência de uma viagem coisas que tem carimbo certo né digamos assim e o dinheiro de longo prazo e aqui no curto prazo um investimento conservador claro você não vai expor isso a risco mas no longo prazo e aí é onde a gente tem que ter educação financeira pra aguentar a volatilidade aguentar o risco é um dinheiro pra você realmente comprar ações enfim investir em fundos de ações prolonguíssimo prazo e vai oscilar você pode colocar 100 reais depois de ter 90 95 110 ela tem que ter esse 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 entendimento né mas que no longo prazo isso é uma certeza se você acompanhar aí os rendimentos no longo prazo janelas de 5, 10 anos vai ser muito melhor então esse é um ponto também bem interessante do longo prazo essa visão pro investidor gente se você não tem essa cabeça você tem que começar a ter é isso aí o próprio milheiro é assim também eu quando comecei há 8 anos atrás eu saí de uma condição de poucas milhas de uma pessoa como qualquer uma que já tinha feito besteira que já tinha milhas expiradas uma condição de um acúmulo de mais de 70 milhões de milhas o meu meio copo eu podia ter pensado no seguinte ah poxa já perdi muito e agora o que é que eu vou fazer pelo contrário eu enxerguei aquilo uma oportunidade que me fez hoje acumular mais de 70 milhões de milhas e que vários alunos da fábrica de milhas também saíram dessas condições pra acumular muitos milhões de milhas que são os hashtags novos milionários de milhas ou seja utilizou de uma oportunidade de um método pra simplesmente passar a acumular cada vez mais milhas então assim é indiscutivelmente que o longo prazo ele é bom seja pro seu investimento seja pros seus hábitos seja pro seu acúmulo de milhas é de fato muito muito importante é acho que é um insight valioso da conversa aqui é isso tem um visão de longo prazo pra qualquer coisa na vida relacionamento abertura de empresa de negócios investimentos milhas enfim tudo vejam o longo prazo que isso beneficia muito e uma outra coisa quando a gente fala de longo prazo também assim pra tentar deixar um insight contribuir de alguma forma pra quem tá ouvindo a gente é que se você tem uma visão clara de onde você quer chegar você quer ser uma pessoa que viaja muito você quer ser uma pessoa que tem uma independência financeira pode parar de trabalhar então você ter essa visão vai te ajudar a chegar lá então vou dar um exemplo aqui no meu caso e minha esposa a gente tá muito focado em fazer a volta ao mundo lá com a TAP o excelente então assim isso primeiro é uma visão clara e motiva a gente a ser muito disciplinado ter as milhas ali certinhas não deixar expirar transferir com bônus porque a gente tem um objetivo claro na nossa mente então quando a gente tem esse objetivo essa visão essa foto de onde a gente quer chegar isso ajuda muito a gente a ter a paciência e visão de longo prazo que a gente tá falando isso aí falou tudo falou tudo a partir do momento que a gente tem um objetivo a gente sabe é igual uma pessoa que entrou numa empresa e quer virar um diretor de uma empresa por exemplo ela sabe que ela precisa ter paciência que ela vai assumindo cargos superiores a cada momento que ela vai precisar às vezes se esforçar naquele momento vai acontecer coisas ruins também é a mesma coisa quando a gente tem um investimento que cai mas a gente sabe que no longo prazo aquilo ali vai chegar ao resultado basta você realmente saber o que quer fazer buscar e entender aquilo é isso e aí acaba também que continuando nesse assunto isso tira um pouco da ansiedade da pessoa isso porque assim a gente fala milionário de milhas beleza esse é o seu objetivo mas vamos caminhando os passos pra chegar lá vai ser um processo natural que você vai conquistar então assim de novo pela cultura fast food a gente tem uma ansiedade de querer chegar querer chegar mas quando a gente tem um objetivo claro definido e sabe quando a gente quer fazer isso dá uma calma e uma tranquilidade pra gente trabalhar o exemplo que eu dei da volta ao mundo a gente já falou vamos pensar isso pra 2022 ou 2023 então assim a gente tem o nosso objetivo a gente quer acumular as milhas necessárias até lá então tem que acumular agora tudo agora menos tudo agora não calma né calma o tempo vai trabalhar aí a seu favor acho que isso também faz muita diferença essa tranquilidade que esse foco essa clareza te trazem né e que com certeza até lá ou muito antes você vai conseguir ah se você quiser estamos trabalhando pra isso também confiante é bacana Vini a gente está aqui quase chegando ao nosso final né queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal de uma dica pras pessoas né de tudo de todas as dicas que já deixou aqui mas uma dica de ouro pra quem está começando e aí essa dica de ouro seria mais no voltado pras milhas né então você que passou de uma condição que não não tinha tanto conhecimento adquiriu esse conhecimento fez essas mudanças de hábito pra passar pra galera que daqui a pouco a gente tem uma brincadeira aqui que vai ser vai ser muito boa vamos lá vamos ver olha acho que pra deixar uma dica aí relacionada ao mundo das milhas pra resumir é comece agora comece agora porque por tudo que a gente falou você vai ver que quando você começar você vai ter desejado putz queria ter começado antes né enfim então acho que a dica é começar agora e como acho que uma forma fácil das pessoas fazerem você consumir seu conteúdo eu indico muito também fazer o seu curso porque realmente dá ali as instruções necessárias pra você iniciar então assim ah não deixa pra depois porque a gente tem esse hábito de deixar as coisas pra depois e acabar não fazendo né depois eu vejo depois eu entro depois eu faço não acaba esse episódio entra lá no instagram que não te segue começa a te seguir entra nas maias joga no enfim vai estudar e começar agora a fazer algum movimento em relação a isso liga pro seu cartão vê se ele te oferece pontos como é que é a pontuação dele enfim se mexe se mova né então acho que a dica é essa comece agora e não procrastine né não deixe pro futuro que você pode começar hoje perfeito perfeito é isso aí super apoia essa dica dele porque realmente é verdade você precisa se mexer em tudo que você quer fazer não adianta ficar sentado resmungando não quer fazer acontecer age vai procurar informação vai praticar porque tudo na vida só acontece se você realmente correr atrás do que você quer exatamente exatamente e vamos agora a nossa brincadeira aqui vou Vini vamos fazer uma brincadeira aqui um jogo de perguntas pra simplesmente a gente vai fazer aqui umas perguntas e você dizer e eu também né você vai me fazer as perguntas e eu faço pra você pra gente dizer o que a gente acha que é melhor beleza vamos lá vou pegar aqui pra você o nosso quiz pra gente lógico fazer uma brincadeirinha deixa eu ver aqui beleza você começa eu começo vou começar tá como é que é vou te perguntar aqui essa opção a outra e você vai responder o que você prefere é isso? exatamente exatamente depois se quiser a gente faz um breve comentário depois da brincadeirinha mas aqui é só pra gente dizer o que a gente acha que é melhor tá em uma palavra beleza então eu vou começar te perguntando Vini Livelo ou Dots Ah essa é fácil a gente teve até cola do episódio de hoje aí do podcast Livelo com certeza maravilha então eu agora né Góes vamos lá banco ou corretora? corretora com certeza é a minha decolar nunca esqueço dessa sua analogia corretora com certeza legal Vini débito ou crédito? ah crédito essa é fácil essa é fácil tá babado por enquanto opa agora então a minha é o seguinte essa aqui é legal renda fixa ou renda variável Góes? cara renda variável com certeza a gente que tem pensamento de longo prazo renda variável legal pergunta que não quer calar cashback ou milhas? essa também é fácil milhas com certeza quando você faz a conta dá de goleada boa sobrou mais uma pra mim aqui legal ainda mais porque tem a ver com esse assunto aí de pontuação real ou dólar? vamos lá pra ganhar dinheiro dólar inclusive tem aplicativos que você consegue consumir você consegue ter um dólar muito mais barato que é a Nomad agora lógico se for pra acumular no cartão de crédito você acumular em real é melhor do que acumular em dólar é verdade não mais com esse dólar aí no preço de um litro de gasolina né? é exatamente mas Vini muito obrigado pela sua participação te agradecer aí foi muito legal o nosso bate-papo turma aí que tá nos assistindo tenho certeza que vocês aprenderam muito sobre o assunto de hoje tanto sobre o conteúdo de milhas como investimento realmente agradecer você aqui esse bate-papo é sempre muito legal obrigado Vini bom Guaz eu que agradeço a oportunidade foi ótimo esse bate-papo agradecer o pessoal também que ouviu aí a gente ficou à disposição pra gente bater outros papos bacana bacana tá convidado sempre nosso café aqui é um café pra gente tá batendo um papo sempre e pessoal vocês que querem continuar conhecendo esse mundo das milhas acompanha as nossas dicas do mago acompanha o café com mago aqui no canal se inscreve no canal pra assistir todos esses vídeos e maratonar e ativa também o sininho pra que você receba as notificações de todos os vídeos que eu publico aqui no canal pra vocês de forma totalmente gratuita e outra deixa o seu like aqui você que gostou do nosso bate-papo e quer aprender mais também deixa os seus comentários a gente se vê no próximo episódio um grande abraço fique com Deus tchau tchau